Oi meninas, tudo bem? Então, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que eu prometi lá no meu Instagram e hoje eu trouxe aqui pra vocês que é pra mostrar minhas comprinhas no aplicativo da C&A, tá? Comprei aí nessa quarentena, tudo online, gente, achei muita coisa linda e teve muitas promoções então hoje eu vou mostrar aqui tudo que eu comprei pra vocês e eu posso adiantar que eu dei uma pequena pirada lá tem muita comprinha pra mostrar pra vocês aqui hoje, de roupinhas e tem alguns calçados também mas se você quiser conferir esse vídeo é só continuar assistindo e vamos lá começar Ah, gente, por que eu comprei pelo aplicativo e não pelo site? Porque, pra quem não sabe, a C&A também tem um site que vende online, né? E eu amei muito mais comprar no aplicativo porque sempre tem desconto, gente, exclusivo pro aplicativo descontos progressivos, tem também uma coisa incrível que é frete grátis em tudo que você comprar qualquer valor tem frete grátis no aplicativo e no site, se eu não me engano, não é assim tem alguns cupons de vez em quando que aparecem pra você usar então, assim, muito mais vantajoso o aplicativo mesmo do que o site eu achei Gente, assim, eu dei uma pequena surtada aqui tem três sacos, ali na cama tem mais um, dois, três, mais quatro então, assim, gente, não tem esse gigante Eu vou explicar o porquê que eu fiz essas comprinhas a gente tava precisando, agora com essa quarentena que veio aí eu tava precisando de umas roupinhas confortáveis de frio uns moletons bonitinhos, sabe? Não coisa velha, tipo, roupa de dormir, pijama velho, sabe? Tava querendo uns moletons bonitinhos e aí que eu decidi pesquisar e achei muitos na C&A que valeram bastante a pena eu achei lindos também e aí eu comprei vários e aí agora, assim, tô feita de moletom, não preciso mais e se eu precisar de um moletom bonitinho pra sair, eu vou ter, sabe? Então, ó, essa primeira peça aqui, inclusive, gente muita gente já viu lá no meu Instagram que eu mostrei lá no dia que chegou até postei que eu tava vestida e tudo mais que é essa blusa aqui, ó essa blusinha lilá, gente, olha que moletom mais lindo ele é assim, tem essa manguinha, gente, bufante olha que lindo e a manga dele é bem bufante, ó bem bufante mesmo isso aqui fica super largo no braço e assim, amiga, você vai me perguntar bufante engorda? aí eu vou te responder, não sei, nunca comi amei, ó, o punho é bem assim, fechadinho mesmo, sabe? e esse mangão aqui, gente, fica uma coisa bem larga e ela é assim, de golinha redonda eu comprei no tamanho GG mas ficou bem larguinha poderia até ser o G mesmo mas eu queria umas coisas mais folgadas e aí eu pedi com medo de ficar pequena gente, embaixo também ela tem um punhozinho, ó e nessa cor linda, gente esse moletom, ele tava R$79,00 mas eu lembro que eu usei um cupom e era R$80,00 e saiu R$70,00, ó mas depois ele entrou na promoção por R$50,00 e assim então, gente e esse aqui, gente, eu comprei uma calça lilás de moletom também pra combinar com ele porém a calça tá no varal que eu usei ela esses dias e aí eu não vou conseguir mostrar pra vocês mas a calça foi, se eu não me engano R$60,00 também e ela não é conjunto nem nada eu que montei mesmo ficou uma gracinha, gente eu amei essa blusa com certeza foi uma das comprinhas favoritas que eu fiz lá foi tão favorita que olha o que eu fiz, ó primeiro eu comprei a lilás chegou perfeita, maravilhosa comprei a vermelha igualzinha, ó com a manguinha também gente, isso aqui fica muito lindo sério e o moletom, gente não é aquele moletom felpudo, tá? os moletons da C&A não são assim felpudinhos, nossa nenhum moletom da C&A é aquele felpudo que super esquenta mas eu acho que esquenta, gente na minha opinião tá super bom ele é assim dentro e aqui tem até o valor pra vocês verem, ó R$79,90 mas aí eu comprei esses dois aqui se eu não me engano saiu saiu mais barato gente, vou deixar na tela aí pra vocês porque eu fui olhar no aplicativo eu não consigo ver todos os pedidos só os últimos que eu fiz mas eu acho que eu comprei saiu eu tive um desconto de uns R$15 nesse e no outro aqui que eu vou mostrar então saiu assim mais barato um pouquinho depois com R$49,90, né? e sim, gente comprei todas as cores disponíveis que tinha dele lá porque eu amei muito sério caiu super bem e aí tinha esse tom aqui também de verde meio musgo, né? e aí eu comprei também o mesmo modelo só que esses eu não comprei tipo a calça pra combinar ainda, tá? pretendo ó, gente é a coisa mais eu comprei todos os regiões porque ficou larguinho mas eu queria larguinho então gente perfeito sério perfeito esse boletom eu vou botar uma tiara gente porque o meu cabelo tá me irritando comprei, gente esta blusa também é um moletom amarelo gente nunca tive na vida ó esse moletom aqui e esse moletom gente ele tem aquele modelo oversize então ele é bem grande e eu ainda peguei um tamanho grande então ele ficou bem larguinho mas tudo bem eu peguei GG dele também o G já ficaria bem larguinho ó ele tá com preço aqui também de R$79,99 porém eu paguei na promoção lá do aplicativo R$50 nele ó ele veio essa letrinha aí rosa e ó ele tem essa mangona tá vendo e aqui tem um punhozinho e embaixo também ele é maiorzinho ó que fica mais larguinho esse aqui tem um material mais felpudinho que aqueles ó não sei se dá pra ver ele é bem mais felpudinho bem mais quentinho ele todo ó do que os de manga bufante gente já adorei achei que foi muito barato pedi gente essas blusinhas aqui ó que eu gosto muito de usar com corrente pra gravar vídeo pra vocês também são essas blusinhas aqui de golinha alta ela é de manga comprida essa aqui é pretinha e de golinha alta e tem esse zippezinho que eu achei muito fofo gente ela é daquele tecidinho canelado tá vendo achei o tecido bem bom bem grossinho não é nada super fino sabe e ela é assim lindinha gente e aí eu comprei ela junto com essa outra aqui inclusive eu já apareci usando ela aqui no canal usei em algum vídeo aí com vocês ó que é essa daqui que é a branquinha na verdade ela não é um branco branco ela é meio um off white ó mesma coisa gente gostei bastante não achei que ficou transparente tá e eu comprei das duas tamanho GG também pra não esticar muito e não ficar transparente mas ficou ótima e eu comprei as duas gente com um conjunto de moletom que não ficou bom então eu já devolvi né pra poder recuperar meu dinheiro e aí eles fizeram um reembolso na minha conta bancária então eu devolvi eu tinha comprado uma calça e uma blusa de moletom e aí nisso tudo gente com essa compra de um valor mais elevado eu pedi essas duas blusinhas né e essa aqui saiu por R$49,99 e essa aqui gente saiu por um centavo um centavo vou ver se eu consigo o print e deixei na tela pra vocês porque se eu não me engano esse dia tinha uma promoção que você comprava acima de não sei quantas peças e uma saia de graça sei lá e essa daqui então ó saiu por um centavo e essa aqui saiu por R$50 quanto mais peças você coloca no seu carrinho mais o desconto vai aumentando né então assim gente eu amei sério olha isso um centavo ó mais um pacotinho gente esse aqui foi o último que chegou que eu fiz a comprinha e tava esperando pra mostrar aqui pra vocês por isso que demorou um pouquinho o vídeo mas aí ó eu comprei uma calça de moletom rosa gente olha isso ela é do mesmo modelo da Lilás tá a Lilás eu comprei antes aí chegou amei no corpo que é igual o que é igual o moletom de manga bufante aí eu comprei a rosinha gente que é igualzinho ó ela é assim eu gostei bastante do moletom achei ele grossinho gente embaixo tem um punhozinho só que como eu falei não é aquele moletom quente ó é só um tecido mesmo na frente ela tem esse cos que amarra ela é de cintura média tá que fala lá no site gente ó R$69,90 essa daqui eu paguei esse valor mesmo porque eu comprei ela com outra peça que não tava não tinha promoção aí saiu esse valor mesmo mas gente eu amei sério R$70 a roxinha é a mesma só que a roxinha eu tive desconto e aí eu paguei R$60 nela e não R$70 mas gente essas calças são incríveis agora eu já quero ter uma blusa rosa pra combinar com ela e aí essa daqui gente que eu comprei junto ó essa foi a calça mais carinha que é de moletom só que ó no vermelho só que essa gente é uma peça que eu vou ter que trocar devolver ainda não sei o que eu vou fazer porque eu pedi ela a rosinha foi G essa também é G e gente essa aqui veio muito grande eu não sei explicar a forma dessa aqui veio muito muito grande sério não ficou um larguinho bonito ficou um grande mesmo e essa daqui eu paguei R$79,99 nela gente porém essa calça tá muito grande e o cadarço dela é nesse branquinho gente eu amei ela eu comprei o G mas teria que ser o M então assim pra vocês verem que o tamanho dela é realmente bem grande porque eu visto um 42 aí mais ou menos mas amei ela amei a cor e eu já tinha até o moletom vermelho pra combinar mas só comprei e aqui só tem uma peça eu fui comprando assim gente o que ia aparecendo na promoção que eu gostava que eu ia tendo meu tamanho eu ia comprando isso aqui também é mais um moletom pra vocês verem que eu realmente tava focada em moletom eu queria renovar aí renovar não porque eu nem tinha né renovar é quando você já tem aí eu comprei esse aqui roxinho ó nesse roxo que eu não tenho ele é uma manga bufante também porém é um pouquinho menos que aquele tá vendo ele o bufante começa aqui assim ó e não tem aquele punho tão fininho nem a manga tão larga gente comprei nesse roxo que eu achei lindo e ele gente vem aqui embaixo também ele tem um punho que ele fica assim mais fofadinho e ele vem esse scrunch gente eu sei lá como é que fala de cabelo da mesma cor pra você fazer aí amarrar e usar o moletom achei muito fofo gente olha que gracinha já fazer um rabinho aqui ó e usar achei uma gracinha tinha até o shortinho dele no site mas eu não comprei e esse daqui também peguei no tamanho GG gente esse aqui já é um pouco menor do que o outro e esse aqui ficou bem legal e ó ele tá com preço aqui de R$69,99 mas no site num dia lá ele tava por R$49,99 achei mara ainda veio o negocinho muito bom e ele é grossinho também sabe ele tem aquele mesmo tecido dos outros sem nada muito fofinho mas ó gente muito bom a qualidade do moletom eu gostei vamos pra esse sacão aqui ó que não é escrito CA tem muita coisa aqui dentro gente eu fui soltando até outros aqui ó chegou eu vou até mostrar aqui pra vocês nesse sacinho aqui tem duas blusinhas que eu comprei lá que eu achei assim super fofinhas e baratas eu comprei essa aqui que eu já até gravei vídeo usando de uma make rosa lá no Insta pra vocês é uma blusinha assim ó basiquinha mas ela tem esse tecido que fica meio uma um tricô não sei dizer aí ela tem essa golinha na verdade tá assim né ela tem essa golinha e essa manguinha aqui gente achei muito bonitinha peguei no tamanho G nessa cor pink e ela veio com a etiqueta rasgada assim mas eu paguei nela gente uns R$16 ela era R$20 aí eu fui tacando coisa no carrinho saiu uns R$16 no final gostei bastante essa daqui foi o mesmo caso ó de valor e tal que é uma t-shirt cinza que eu gosto muito ela tem esse detalhe de rendinha que eu achei uma gracinha gente parece que tá com aqueles tops de renda por baixo também peguei tamanho G tecido bem bonzinho gente aí essas aqui eu peguei mesmo porque eu achei que tava com um precinho muito bom e eu gosto muito dessas blusinhas básicas principalmente pra poder gravar vídeo as coloridas é bem interessante pra isso comprei também essa daqui gente essa daqui saiu muito barata se eu não me engano saiu nem R$14 que é uma t-shirt rosa ó tem essa imagem aí e vem escrito me deixa anjo amei amei ó muito linda gente bem divertida tem a manguinha aqui e essa aqui eu peguei tamanho GG é um GG pequeno tá gente ó essa aqui tá mais pra um M e aqui tá com preço de R$25,99 porém como eu falei pra vocês teve desconto aí eu não paguei nem R$14 nela eu gostei do tecido é um tecido fino porém assim ótimo eu comprei mais uma ó t-shirt também que essa daqui é daquela que tá usando agora ó peguei pretinha que é a Muscle Muscle T que é essa regata que fica aqui levantadinho porém essa não tem ombreira tem uma lá no site que tem ombreira mas é mais carinha e aí eu decidi pegar essa aqui mesmo basiquinha ó ela é pretinha e tem a golinha aqui e cinza mescla e essa daqui gente ó tá com preço de R$30 só que eu paguei nela uns R$25 com esse desconto aí que vai pro carrinho e aqui ela fala que ela é uma peça de algodão sustentável achei bem bonitinha gente bem basiquinha e aqui comprei um shortinho ó que é esse jeans clarinho tá vendo dobradinho embaixo ele é clochar tá muito fofo gente amei ó eu gosto muito desses shortinhos mais larguinhos sabe pra usar principalmente com t-shirt eu provei junto com a t-shirt rosa e ficou uma gracinha vou mostrar aí pra vocês gostei muito dessa lavagem clarinha dele também e ele tá aqui gente com o preço de ó R$79,90 mas teve um dia lá no aplicativo que tava com promoção dos jeans e aí gente eu paguei nesse short aqui R$30 tá ele era R$39,99 mas como eu falei pra vocês que tem esse desconto aí quanto mais você vai colocando coisa no carrinho ele saiu no fim das contas acho que foi R$31 então assim compensa a gente comprar no aplicativo por causa disso nesse saco aqui temos uma coisa aqui que não é roupa nem sapato gente aproveitei que eu tava pondo os troços no carrinho e comprei isso aqui gente eu sempre era louca pra comprar isso aqui quando eu via lá na loja vem até com a máscara e assim nunca comprava gente não ia pagar R$50 não sei o que e aí ele tá até com o valor aqui R$50 R$49,99 mas ele tava custando acho que R$29,99 e aí quando eu coloquei no carrinho ficou R$26 isso daqui que é de viajar de você colocar assim viajar quando agora vai saber porém já tem um negócio aqui ele é bem fofinho ele tem um tecido meio veludinho e eu peguei no preto tinha uns brancos lindos peguei nesse preto porque eu falei ó essa cara rebocada aqui se deitar num trem desse vai sujar todo aí eu já peguei preto mesmo pra esconder sujeira e aí vem isso aqui ó você já ir a viagem toda apagada e aí eu gostei a gente decidi comprar por causa do valor e agora eu vou mostrar pra vocês gente esse pacotinho aqui ó do amor que esse aqui eu provei assim chegou porque eu tava muito apaixonada eu até mostrei lá no meu Instagram preto e branco assim gente chegou uma compra aqui babadeira e aí foi aí que eu falei que ia gravar esse vídeo pra vocês e tudo mais e esse gente é um conjunto de moletom tie-dye eu não poderia deixar de comprar um conjuntinho tie-dye vou mostrar aqui pra vocês ó é compra eu comprei as peças separadas tá não é obrigatório você comprar o conjunto mas eu quis e essa aqui é a blusa gente fica a coisa mais linda ó ela também é oversize tá vendo que fica assim esse troço largão aqui ó ele é um tie-dye assim bem quente gente achei muito fofinho ó e o tecido não é um moletom sabe ele é bem fininho como vocês podem ver porém eu comprei pela beleza mesmo porque eu amei ó ele fica bem folgadinho e tem um tecidinho bem gostoso gente de pegar assim porém é um tecido fininho tá ó se você tá querendo comprar com a intenção de esquentar esse daqui não rola essa blusa gente bem grandinha eu peguei tamanho G tá e ela foi R$89,99 ó mas eu lembro que eu ganhei algum desconto no carrinho de uns R$10,00 também ou R$15,00 por aí tá a calça tá aqui ó gente olha essa calça ela é muito fofa gente não ficou transparente tá eu falei que é fino mas não ficou transparente vem aqui o bolso e o bolsinho é forrado tá vendo esse elástico e isso aqui pra amarrar gente que isso aqui é de verdade ó você consegue franziar a calça não é só de enfeite de nenhuma na verdade é só de enfeite todas funcionam e ó o bumbum gente eu amei e embaixo ela tem o punhozinho também gente ficou muito fofinho eu peguei tamanho G ficou ótimo em mim ó R$89,99 também o mesmo preço gente mas eu amei eu queria um conjunto tie-dye mas eu não queria aquela coisa muito colorida com cores bem vibrantes sabe aí quando eu vi esse aqui lá eu achei bem fofinho e ele mais assim suave sabe mais básico então eu comprei e eu também posso usar né separado agora vocês pensaram que esse vídeo não ia acabar nunca eu sei porém ó vamos pro último saco que é esse aqui que eu comprei um dia que teve promoções lá gente de calçado fiquei fuçando o aplicativo até eu achar umas coisas que me interessava lá e aí eu comprei três e assim vocês vão cair dura quando eu falar o valor eu comprei esse chinelinho Havaiana aqui ó porque eu tava precisando inclusive tá sujo e eu tô pegando ele é verdinho assim ó da Mini olha que gracinha meu número de Havaiana é 35 36 eu calço 37 tá mas na Havaiana é 35 36 gente achei muito fofo esse chinelinho aqui no carrinho saiu 18 reais gente eu amei já tô usando essa rasteirinha gente que eu achei ela muito fofinha pra usar com vestidinho e tal com shortinho também mas é uma rasteirinha bem basiquinha ó então eu amei pra usar com longo deve ficar bem bonito ela é assim gente uma flatzinha aqui na frente ó ela é assim de silicone que fica transparente achei chique ela é da marca Via Uno ó eu peguei tamanho 37 e aqui ela marca com essa fita metalizada rosinha gente achei muito linda e o melhor de tudo né o preço aqui ela está com esse valor ó de 69,90 e eu paguei gente nessa sandália ela tava 29,90 na promoção e aí saiu pra mim por o que? uns 25 reais no carrinho gente eu amei ó ela é bem do jeitinho que eu gosto toda reta e básica sabe amei muito ficou linda no pé e aí decidi comprar o que? um salto gente não sei quanto tempo faz que eu não compro um salto porque realmente eu tenho muito assim quase não tô usando né aliás quase não tô usando nada e aí eu comprei essa na bela gente que é uma coisa que eu uso mais olha essa na bela ela é leve tá não é pesada isso aqui é cordinha de verdade eu detesto aquelas que são imitação aqui que é um plástico sabe aqui no tornozelo ela fica assim ó nesse tom de nudizinho e ela é igual a rasteirinha ó na frente de como é que fala transparente olha isso gente fica muito fofinha no pé também eu amei muito com a unha bem arrumada eu achei que ficou uma gracinha também pedi pra mãe 137 tá dela e essa aqui também vocês vão cair dura quando eu falar ó 129,99 que tá aqui e aí ela tava na promoção gente por 50 reais e no carrinho eu paguei uns 45 nela ou seja valeu a pena muito gente ela ficou super confortável no pé eu não usei mas aparentou ser bem confortável sabe eu gostei muito gente dessas comprinhas de calçada eu só fiz porque eu realmente achei que tava compensando muito e é que enfim acabou gente agora eu vou falar pra vocês um pouquinho do que eu achei de todas essas compras né eu gostei bastante das peças em si eu paguei essas compras gente via boleto bancário tá porque eu não uso cartão de crédito como eu já falei pra vocês e assim uma coisa que eu achei super legal na C&A é que se a peça não servir se você não gostar você pode devolver não trocar você pode devolver e eles te reembolsam o valor na sua conta então eu gostei bastante assim porque eu pude comprar sem medo se não ficasse bom eu não ia ter que trocar por outra coisa eu não ia ser obrigada a continuar comprando outra coisa ali eu podia pegar o meu dinheiro de volta então isso eu achei bem bacana lembrando que a conta pra você receber o reembolso ali precisa ser a mesma conta do titular ali do aplicativo do site da C&A tá bom? senão você não consegue receber então eu tinha minha conta no aplicativo e tinha minha conta bancária e recebi sem problemas nenhum gostei bastante da qualidade das peças gostei bastante do tamanho achei um tamanho bom pra vocês verem uma calça G ficou enorme em mim eu vou ter que pegar uma M pra ver se fica um folgadinho mais bonito pra quem quer plus size também eles vendem e tem umas peças bem legais eu achei umas peças bem bonitas plus size lá no aplicativo também e outra coisa que eu gostei demais gente mesmo é que o aplicativo sempre tem o frete grátis pra qualquer valor de compra pra compra de 20 reais pra compra de 30 de qualquer valor você tem ali o frete grátis então gente eu já amo uma coisa que me desanima comprar na internet é frete de vez em quando e aí em algumas dessas compras eu consegui usar alguns cupons tem um cupom chamado bem-vindo 10 tudo junto que se for sua primeira compra você ganha acho que 10 reais de desconto eu cheguei a usar um cupom chamado presente 10 também ganhei ali 10 reais de desconto usei vários cupons gente pesquisei na internet achei alguns e fui usando hoje em dia não tem mais assim funcionando que eu saiba se for sua primeira compra lá você pode usar esse bem-vindo 10 que eu acho que ele ainda funciona mas se eu souber eu deixo lá no meu instagram pra vocês algum que esteja rolando mas uma coisa bem legal lá do aplicativo como eu falei eles tem desconto no carrinho então você vai colocando as peças lá e algumas vai diminuindo o valor o que é bem bacana tem esses descontos progressivos né e tem promoções como a do jeans que eu falei pra vocês que teve um dia que era só jeans na promoção e aí gente eu fui comprando tudo separado por isso que eu cheguei nesse tanto de pacote aqui e sobre a entrega gente eles entregaram aqui pra mim via transportadora tá e tem compras que chegam muito rápido porque já tá na C&A aqui de BH pertinho de mim então assim vem rapidinho e tem compras que eles tem que enviar de outra C&A que tá um pouco mais longe aí demora um pouquinho mais então chegou tudo certinho aqui pra mim não tive problema com nenhuma entrega e chegou sempre todas as peças sabe às vezes o envio era feito separadamente das peças mesmo mas chegava tudo certinho gente então assim gostei bastante não tive problema nenhum não tive problema com reembolso com devolução com nada 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 gostei muito nem com prazo sabe então assim super indico pra vocês se você gosta ali do site da C&A baixar o aplicativo por causa do frete por causa das promoções vale muito a pena gente assim eu viciei que todo dia eu tava olhando e tinha promoção e eu tava pirando mesmo mas agora vou desinstalar mas é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas lá no aplicativo da C&A decidi dar a dica aqui pra vocês porque vale a pena tá e tava precisando muito de moletom e agora sim tô equipada aí pro friozinho pode vir espero que vocês tenham gostado cliquem em gostei se vocês gostaram desse vídeo aqui comenta aqui abaixo pra mim qual foi a sua peça favorita pra gente conversar ver quem gostou da mesma coisa inscreva no canal aqui abaixo também pra você não perder mais nenhum vídeo e é isso gente um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau